Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo que te desagrada, um sabonete para tirar marcas ruins do dia a dia, uma tesoura para cortar tudo que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para guardar lembranças construtivas e edificantes, um relógio para mostrar a hora de amar e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! Feliz Natal! Ótimo Ano Novo! São os votos do Sintapes. Os eleitores de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul estão passando pelo processo de recadastramento biométrico. Por isso, todos os dias uma grande fila se forma na entrada do cartório. Nos feriados de Natal e Ano Novo, o cartório apenas não funcionará na véspera e no feriado, ou seja, no dia 24 e 25 de dezembro e no dia 31 de dezembro e 1 de janeiro não haverá atendimento. Mas nos outros dias da semana, o atendimento será normal das 10 da manhã às 5 da tarde. O recadastramento biométrico tem prazo de até 10 de fevereiro para Serro Grande do Sul e 17 de fevereiro para Sentinela do Sul e só é obrigatório para os municípios citados. A estimativa é que até o fim do mês de novembro, 30% dos eleitores já tenham feito o recadastramento. Legenda Adriana Zanotto